Música Djamula Grave, o Carioca é o que será a dinâmica Música Cê vai perceber que eu lutei pra te deitar e quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu corro, me chamo de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra, tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler, só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler, só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Cê é pegada de vaqueiro, isso é de um nome Quando cê vai perceber que eu lutei pra te deitar e quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu corro, me chamo de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra, quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te deitar e quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu corro, me chamo de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra, tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler, só tô querendo você Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler, só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Um abraço aos caras, gerichal, tamo junto